Como se preparar para um TAF? É a pergunta de um milhão de dólares, né? É verdade. É muito fácil se preparar para um TAF, né, cara? Porque, assim, o edital das instituições já vem bem descrito ali, os testes que vão ter que ser submetidos, os índices. Então, se você se preparar com antecedência e com especificidade, você consegue ter um resultado positivo. Agora, precisa o candidato se antecipar aos fatos, porque ele, geralmente, procrastina muito nisso dos treinos. Eles se treinam por etapas, primeiro o técnico, a parte intelectual, melhor dizendo, aí passa na intelectual, vai para o físico. Isso aí é um tiro no pé, porque quando é convocado para o TAF, após a aprovação na parte intelectual, você tem cerca de quatro a seis semanas, pouco tempo para fazer uma bateria de teste bem exigente, né? Então, assim, aqui eu vou falar para os candidatos para treinar com antecedência, especificidade, é similar ao local de prova, então, em relação à corrida, não correr numa esteira, numa academia, onde tem um clima, um ambiente climatizado, né? Então, ir para um lugar mais hostil, onde tem um sol, temperatura, que ele vai encontrar no dia da prova. Então, o treinamento tem que ser com antecedência e com especificidade. E, assim, a gente está dentro de um evento de segurança, né? Lógico, concursos para segurança. Mas tem outros concursos também, né? Quais são os tipos de testes de aptidão física que você consegue renumerar para a gente aqui? Então, a gente encontra muito, na maioria dos seus concursos, corrida de resistência, flexão, abdominal e barra. Então, isso você encontra em quase todos eles. E aí, quando você fala em Polícia Federal, você encontra também uma prova de anotação, tá certo? Um salto de impulsão horizontal, que está na PRF, também cobra. Se você falar a nível de PCDF, tem ali o meio sugado. São alguns testes que as pessoas desconhecem. Mas, para a Polícia Civil e para outros concursos, geralmente cobra aí corrida de resistência, flexão abdominal e o barra. Esse meio sugado é um? Meio sugado é um teste que ele... São dois testes praticamente juntos. São agachamento e flexão, entendeu? Então, ele é cobrado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ah, ótimo. E quais são os principais erros dos candidatos, assim, que acabam reprovando nessa fase? O erro principal é a procrastinação, como eu falei anteriormente, né? Treinar com o pseudo-treinador, tá certo? Atestar do médico, não ler ali o edital e ver como é que é a exigência da banca. E são esses três principais erros que os candidatos cometem. E o que você está achando desse evento da Folha Dirigida? Qual a importância dos candidatos participarem desse tipo de iniciativa? Eu acho maravilhoso esse evento. Eu já participo com a Folha Dirigida desde 2011, lá na Feira da Carreira Pública. Eu acho que esse evento é importante porque eu acredito que através da informação você muda o comportamento, né? A gente percebeu na nossa palestra ali as pessoas com muitas dúvidas que a gente, botando na prática ali, acredito que eles vão mudar o comportamento e começar a treinar agora com antecedência, mesmo sem o edital e estar na praça. Obrigado. Obrigado.